No dia das crianças, eu quero ir para a PCEF, jogar o campeonato de futebol, porque ele vem lá. Eu vou assistir um filme novo na TV e tomar sorvete. E comer um ovo de pás. Ficar muito tempo na PCEF e ganhar presente. Eu também quero ficar muito no clube e quero ficar com a minha família. Quero aproveitar com a minha família, aproveitar com meus pais e ganhar um presente muito legal. Pela bola, com o meu pai. Ficar com o meu irmão. O papai disse que a PCEF é um nosso quintal, porque a gente mora em apartamento, aí a gente tem que falar para mim e entrar. Quando acabar a pandemia, eu quero poder sair sem preocupação. Eu quero poder aproveitar a minha vida sem ter que estar me preocupando com o vírus. Então quero voltar a viajar e também ver meus amigos. Quero no cinema, prestar todos os meus amigos sem pasta. Eu quero juntar todo mundo lá no lugar do chupateu, lá no APCEF. Juntar os amigos, a família, os avós, todo mundo. Nas APCEFs de todo o Brasil, a diversão é sempre garantida para as crianças. Toda estrutura de jogos, piscinas e muito mais. É o lugar que toda criança ama. Enquanto a pandemia não acaba, ela se diverte também, com muita animação e segurança. Crianças, se seguirmos todas as medidas de segurança, já já a pandemia acaba. E a gente vai poder se abraçar e curtir o que a vida e as APCEFs têm de melhor. noch, vamos lá. Música Legenda Adriana Zanotto